Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje nós vamos acabar com esse lag. Hoje nós vamos acabar com esse lag nesse jogo, se não for nesse episódio, no próximo com certeza. Agora vai estar dando essas travadas, mesmo que não tem jeito, eles estão construindo canos e quanto maior sua malha de canos e de tubos, mais vai dar uma travadinha quando você estiver construindo mais canos. Mas isso é normal no jogo, tá? O problema do jogo é que é o seguinte, o jogo não consegue processar as informações que ele próprio produz, o próprio jogo, entendeu? Então o que são coisas que geram muito lag no seu jogo? O que são coisas que geram muito lag no seu jogo? O primeiro de todos, tá? Excesso de automação, tá? Quanto mais automação você tiver na sua base, mais lag você vai ter, porque vai ser mais processamento em segundo plano e mais problema e mais dificuldade. Então quanto mais automação você tiver na sua base, mais problema você vai ter. Então o que a gente vai começar a fazer nessa base aqui? A gente vai começar a diminuir a quantidade de automação. E nós vamos começar por aqui, ó. Vou começar por essa parte aqui. Vamos determinar um local aqui, ó. Essa área aqui, ó. Vamos determinar essa área pra... Eu vou colocar aqui pra eles não passarem pro lado de lá, ó. Pra eles pararem de usar os trajes, tá? O segundo motivo é esse traje novo aqui, tá? O JetSuite. O traje a jato. Ele é muito lagado, muito lagado. Mas não porque ele é pesado ou coisa assim. Ele é lagado por causa disso aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa. Deixa eu clicar aqui nele aqui. Mostrar navegação. Ó. Esse é o problema dele ser lagado. Tá vendo? Esse é o problema. Quando o duplicante entra na porcaria desse traje, O jogo, em vez de fazer um petfinding só do lugar onde o duplicante vai ir, né? Que igual quando a gente clica nele, que mostra onde ele tá indo. Mas não é isso que tá acontecendo. O jogo tá... Como é que se diz? Tá processando... O jogo tá processando tudo isso aqui, ó. Tá processando todos os caminhos possíveis para o traje, tá? Então, em vez dele determinar um local só pro duplicante ir com o traje, não. Ele mostra todos os lugares que esse duplicante pode ir com esse traje. Tá vendo? Tudo isso aqui é o petfinding com o traje, ó. Todos os lugares disponíveis que ele pode ir com o traje. Então, é outra fonte de processamento desnecessário dentro do jogo, tá? Então, por enquanto, nós vamos desabilitar a passagem pra lá. Então, quem tiver de trás só vai voltar. Eles vão construindo canos, por isso tá dando essas travadas nervosas. Mas até aí tudo bem. Até aí faz parte. E nós vamos começar a determinar aqui... É... O local pra armazenar... Esse hidrogênio aí que a gente vai utilizar. Tá? Então, vamos começar aqui... Quanto eu tenho de metal? Eu tenho 21 toneladas, 19 toneladas. Então, eu não vou fazer tudo de metal, não. Vou fazer de... Caramba, quanto granito. Tudo de granito. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. A limpar essa área aqui. E aguardando o foguete retornar, né? Vamos terminar com esse lag aqui nesse jogo, porque... É que assim, deixa eu explicar pra vocês. Por melhor que seja seu PC, por mais processamento que tenha, e memória e tudo mais, não adianta, tá? Excesso de automação e os trajes vão causar lentidão no seu jogo. Não adianta, porque o jogo não consegue processar a informação. Entendeu? O jogo não consegue mandar essa informação pro seu computador. Não é nem questão do seu computador ser ruim ou bom. Tá? Então, nós vamos começar a dar uma mexida nisso aqui hoje, pra melhorar. Assim, deixa eu explicar pra vocês. Se eu estiver jogando sem estar gravando, tá? O jogo praticamente roda normal pra mim. Essa base aqui, praticamente... Pode ver que, na maioria das vezes, a base fica normal, que nem agora. Agora ela tá bem de boa. Tá bem otimizada, tá vendo? Só tá dando umas travadinhas quando os duplicantes constroem canos e tubos, né? Mas isso aí é normal, porque tá aumentando a malha. O jogo tem que processar tudo de novo o caminho dos líquidos e dos gases dentro dos tubos. Até aí, beleza, tá? Só que o problema é que quando os duplicantes todos usam traje ao mesmo tempo, a automação tá toda funcionando, o bicho tá pegando, o jogo não consegue... Como é que se diz? Armazenar essa informação de maneira correta. Então hoje nós vamos começar aqui um processo de deslag. Vamos tirar esse lag do jogo, porque senão fica complicado. A base daqui a pouco vai começar a aumentar muito mesmo de tamanho. E aí a gente não vai nem conseguir jogar. Então vamos lá, vamos começar... Deixa eu tirar logo isso aqui tudo. Pronto. E agora eu só construo só... 4 em 4 em 4. E aí a gente já vai passar isso aqui pra dentro dos reservatórios, tá? Aqui eu vou armazenar hidrogênio. Vou passar pra dentro dos reservatórios isso aqui. E aí a gente já começa tirando essa automação aqui, tá? Aqui a gente tá com 141 kg de hidrogênio por bloco, tá? Ter quantidades altas de gás em bloco não causa um lag, tá? Não causa lentidão no seu jogo. O que causa mesmo é a compressão desses gases quando ocorre a automação, tá? O que gera o lag é essa parte aqui, ó. Essa parte... Não é essa parte aqui. É essa parte aqui que gera o lag. Vamos lá. Bloco... Aí, beleza. 3 de altura. Ó, o povo já tá preso aqui, ó. Não era nem pra ter chegado aqui de trás. Peraí, deixa eu... Não sei lá, aqui que eles têm que voltar com o traje pra lá. Tá vendo? Toda essa travada aí... Cadê aí, meu filho? Obrigado. Vem construir aqui rápido. Vamos desafogar isso hoje. Nesse... Aqui nesse... A partida de hoje. Como é que tá meu foguete? 60% ainda. Lancei ele no episódio passado, né? Vou fazer o seguinte. Já vamos começar a fazer os reservatórios. Quantos cabem aqui? Cabe quatro e sobra um espacinho pra... Fazer alguma coisa. Deixa eu ver... Vamos acelerar essa fileira aqui. Tem mais alguém preso? Não. E aqui nós vamos começar a trazer... Cadê? Tubos... Tubos... Adiabático. Isso aqui, ó. Vou começar a trazer pra cá. Vou colocar uma ponte ali pra pedir a... Prioridade. Vamos trabalhar assim. Linha reta. E aí a saída. Deixa eu ver se a melhor opção é essa aqui. Não. Vamos trabalhar por trás aqui, ó. Uma entrada sendo por trás. Porque aí a saída eu posso pôr pela frente. Fazendo desse jeito aqui, tá? Não tem problema. Toda vez que o reservatório encher... Ele... Começa a mandar pro próximo, tá? Não tem problema. Pode passar o tubo direto assim, linha reta. Uma ponte aqui. E uma ponte... Aqui. Pra pedir essa prioridade... E parar de mandar hidrogênio ali pra baixo. Vou acelerar esse pedaço aqui. Desfinalizando aqui, eu já posso... Entrar aqui. Não dá pra entrar aqui não, pô. Entrar aqui vai soltar hidrogênio lá pra cima. Ó, aquele hidrogênio todo que tava aqui no episódio passado já... A bomba já conseguiu puxar a maior parte já. Já tá tudo armazenado de novo. Como é que tá meu loop aqui? Deixa eu ver se eles terminaram todos os canos. Ainda não. Tem que esperar eles terminarem. E pra cá eu vou trazer tungstênio. Metal refinado. Tungstênio. Prioridade 9. Já, já a gente vai ter um monte de termita. Quem tá sufocando? Caramba, sério que vocês conseguiram fazer isso aí, mano? Ah, conseguiu liberar eles. Consegui de novo agora. Os reservatórios. Os tubos de volta. Os tubos de volta. Eu não sei se eu já expliquei alguma vez pra vocês, tá? Mas os tubos adiabáticos, tá? Não conta só o calor específico e a condutividade térmica deles não, tá? O que mais conta nos tubos e canos adiabáticos é essa característica aqui, ó. Aqui, ó. Isolado termicamente. Tá? Essa característica é que conta mesmo pra utilizar esses tubos, tá? Porque, por exemplo, se você usar um tubo... Plantas morreram? Ah, encheu d'água aqui. Esse bloquinho aqui tá errado, ó. Esses dois bloquinhos aqui tem que ser de malha também. Minhas pimentinhas morreram. Ok, voltando lá pra cima. O que conta mesmo pra... Pra... Pros tubos adiabáticos, tá? E canos adiabáticos é essa característica aqui, tá? Isolado termicamente, ó. A composição dessa estrutura drasticamente reduz a condutividade térmica, tá? Porque mesmo se você utilizar um cano... É... Vai, um cano de isolante. Um cano comum. Vou pegar aqui, ó. Vou utilizar um cano comum. É... Utilizando o isolante, tá? Ele realmente, ele vai ser... É... Condutividade zero, ele vai ter, ó. Tá vendo, ó? Ele vai ter condutividade zero e vai ter o calor específico de 5.570. Só que ele não vai ter a característica do isolado termicamente. Tá? Ele não vai ter essa característica, ó. Se eu construir agora aqui um... O adiabático com o isolante, que gasta 400, gasta muito mais. Aí ele tem essa característica, tá? Então se você quiser realmente manter a temperatura, você tem que usar o adiabático, tá? Mesmo que seja de isolante. Mesmo ele gastando mais e tudo mais. Você tem que usar o... O... O adiabático. Deixa eu terminar isso aqui logo pra eu tirar essa automação aqui. Fazer reservatório, provavelmente até aqui embaixo, aqui, ó. Tá tudo certo. Eu parei a produção. O oxigênio aqui tá a menos 219, ou seja, tá quase congelando. Menos 220. Tá quase congelando. Tá? Tem que tomar cuidado pra não resfriar muito aqui, que senão esse hidrogênio vira líquido também. Não é nossa intenção no momento. 75% já. Aqui logo. Depois é só eu colocar um bloquinho de malha aqui no canto aqui, ó. Pra não acumular gás, tá? Pra não acumular dióxido de carbono, essas coisas. Vou colocar aqui no canto aqui, ó. Um bloquinho de... De malha. Eu quero que eles finalizem aqui. Deixa eu pôr a saída já. Antes que eu esqueça. A saída, tá? A saída eu não aconselho você fazer igual eu fiz aqui, ó. Passando um por dentro do outro, tá? A saída eu aconselho você deixar um degrauzinho. Igual eu fazia nos banheiros. Daí aqui eu consigo mandar pra cá de boa. Ó, já começou a mandar pra cá. Então eu já posso finalizar essa... Essa automação aqui. Posso deletar já isso aqui, já pra desafogar um pouco. Quanto eu tenho de gás aqui? Ah, aqui tem pouco. Tem dois quilos só. Melhor que dá pra... Dá pra abrir isso aqui logo, ó. Essas três portas eu mantenho fechadas por enquanto. Até zerar esse hidrogênio aqui dentro. Aí pra ajudar a zerar esse hidrogênio eu posso usar essas duas bombas aqui, ó. Lembra que eu já tinha deixado elas separadas? Ó lá, ó. Posso colocar essas duas bombas pra mandar o hidrogênio pra cá, ó. E ajudar a zerar logo isso aqui pra poder livrar esse espaço aqui todo. Quanto eu vou precisar mais ou menos? Porque eu já tenho armazenado aqui. Eu tenho... Dois, quatro, seis, oito, dez blocos. Vinte blocos. A 143. Tenho três mil. Tenho três mil quilos de hidrogênio aqui dentro. Quase três mil quilos de hidrogênio aqui dentro. Precisaria de vinte desses aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Então vou fazer um excedente ainda. Estão presos, né? Ah, seus erruelas. Não vou escavar, não? O que eu tenho aqui no chão? Granito. Já que vocês respiraram. E eu vou ter que pôr granito aqui. Tá vendo? Esse é o problema de você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aqui eu tenho que deixar três de altura. Vou construir um bloco de granito aqui. Quebrar aqui. E eu vou precisar de mais um bloco de granito. E aqui tem oxigênio pra eles. Não vou morrer, não. Vou pôr mais um bloco de granito aqui pra eles conseguirem sair. Ficar de olho. Esses duplicantes, vocês sabem como é que é. E eu tenho que quebrar aqui primeiro, né? Porque eles não passam. Um granito aqui no chão. Eles nem precisariam estar respirando tanto, assim. É sempre bom você primeiro passar o local onde eles vão pisar em cima. E depois você pôr pra cavar. Porque a escavação sempre vai acontecer primeiro. Tomar muito cuidado com isso. Pra cá. Vou fazer um buffer aí de uns, vai, uns 6 mil quilos, vai, de hidrogênio. 6 mil eu acho que tá bom. É demais ainda, mas é sempre bom trabalhar com excedente. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 32, 32, 32 é o suficiente. Só mais um só. E vou fazer a mesma coisa com o gás natural, tá? O sistema de portas é bom? Ele é bom, ele é ótimo. Principalmente no começo do jogo. Só que conforme você vai avançando, né? Vai chegando no late game, começa a virar um problema. Principalmente se o seu computador tem pouca memória, o processamento do seu computador não é muito bom, tá? É melhor você começar... É bom pra você começar a armazenar. Quando você não tem muito recurso, não tem muito espaço, pra armazenar o sistema de portas é muito bom. Mas pra você utilizar o sistema de portas no late game, cara, vou falar pra vocês, eu não aconselho. Não aconselho. Tá, eu pesquisei bastante, fui atrás de informações do jogo, mandei e-mails pra Clay, perguntando a respeito da otimização do jogo, tudo mais. Mas é isso mesmo, cara. Excesso de automação e os novos trajes atualmente são os vilões. Bothermia, não tem problema. E também tem a boa e velha salinha de gases, né? Você montar uma sala grande, que nem eu poderia pegar esse espaço inteiro aqui que eu tô pondo pra reservar gás desse jeito aqui, esse espaço inteiro aqui, isolar ele, colocar um tubo transportador lá dentro pra se eu quiser construir alguma coisa, tá? E... E fazer uma sala gigante, que ocuparia 20 quilos por bloco de hidrogênio. Tranquilo. Tá? Daria pra fazer isso aí tranquilo. Também funciona. Mas o reservatório de gás sempre vai ser mais seguro, tá? Vamos ver como é que tá aqui o sistema. Se eu já posso começar a puxar esse gás aqui. Aqui já. Eu teria que abrir aqui pra começar a gastar esse gás daqui já. Vamos fazer isso. Colocar aqui. E ligar aqui. O que eu posso pôr pra cá? Vou acelerar essa parte aqui agora. Como é que tá as profissões? Shinigami já pode vir pra cá. Posso ter mais cadetes? Jago Carvalho. Gabriel Santos. Bruno Santos já pode ser cientista. Hum. Tirei do lugar errado. 25 de força isso mesmo. Tá com traje, né? Agricultor. Quem mais? Jago Morato. Encanador. Vocês viram que eu ainda não plantei uma muda de trigo das neves, né? Eu tô só no cogumelo e no excesso de... Quer ver? Vamos ver quanto eu tenho aqui de... Não, não é semente. É ingrediente de cozinha. Grão de trigo das neves acabou porque eu já fiz tudo... É... de bolinho, né? Comestível. Ó, eu tenho 744 mil calorias de pão apimentado. Então, bem de boa. Ciclo 467. Ainda não plantei nenhuma comida... Top ainda, não. Tá, não é... Obrigação, não. Você já no early game, já plantar trigo das neves, sabe? Plantar... É... O próprio... A própria flor de seda, né? É... Desnecessário. A própria flor de seda ser plantada no early game. Completamente desnecessário. Só consome sua água, só. Dá pra manter com cogumelo de boa, de boa. Até o... Até a moral 20 ali, mais ou menos 25. De moral, dá pra manter com cogumelo. Através de decoração e... Decoração, cogumelo e a sala de recriação. Dá pra você manter 25 de... Ó, congelou aqui, ó. O oxigênio. Até que tá a temperatura aqui, tá... Menos 220. Vamos colocar agora... Pra menos 210. Tá inacessível a construção desses canos aqui? Tá inacessível. Tá aguardando a entrega, mas tá inacessível. E eu acho que o traje não entra na água, tá? O traje de voo... Não entra na água. Liberar a passagem nessa porta aqui. Construir uma escada aqui, ó. Pode ser de granito mesmo. Pra desconstruir aquele cano ali. Que depois eu vou trocar essa água. Os duplicantes pararam um pouquinho. Porque todos pegaram hipotermia, tá? Praticamente todos pegaram hipotermia. Deve estar tudo deitado nas macas. Ó lá. Nem deveria ter maca, mas... Porque a hipotermia... Rapidinho, ela... Ela sara. Não é um problema, não. Ó, já vai acabar. Elas perdem manuseio, construção, tudo mais. Mas não é um problemão, não. Ó, já posso liberar essa água, já, né? Vou fazer os banheiros aqui depois. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. E abre aqui. Quanto tempo de hipotermia você... 0.7 ciclos. O foguete já voltou, né? Vamos lá. Voltou nada. Cadê meu foguete? Ih, rapaz. Aquele bug, hein? Ó. Xiii, rapaz. Ih, caramba. O boi fubá foi pro limbo. Voltou só a cabine. Peraí, vou tentar fazer o seguinte. Eu vou... Caramba. Tá, peraí. Só um minuto que eu vou tentar dar um reload. Pra ver se o foguete volta. Porque bugou. Bom, eu voltei aqui dois ciclos atrás. É... Falta... 78% pra ele voltar. Eu vou ficar de olho agora. Não era pra ter passado nessa porta, né? Que eu proibi passar pra lá. Como é que ele... Ah, tá. Tem alguns ainda que eu mantive o... O acesso customizado, né? Quero ninguém que vai pra lá. Aí. Vamos ficar de olho aqui. 78% ainda. Eu tava fazendo... Eu só mexi, tava mexendo só aqui, né? Então, não tem erro. O que é isso que tá faltando aqui? Nossa, eu construí de rocha máfica. Que isso? Eu construí os tubos de rocha máfica. Toda vez que aparece o escaldano ali, é porque deu problema na refinaria, tá? Então, nem me preocupo mais. Deu problema lá na produção de aço. Como eu disse, eu tenho que fazer o sistema de banheiros. O modelo novo. Vamos lá. Caramba, eles estavam construindo aqui ainda. Já estão colocando... Comida inacessível. Ah, garoto. Você conseguiu se prender no mesmo lugar, né? Vou dar um boi pra você e vou tirar você daí. Espero que ele consiga escavar granito. É, ele não escava granito. Puxa vida, hein, Morata? Fica de olho aqui no mapa. 82%. Será que bugou meu foguete de novo? Mesma coisa, hein? Da série passada. Tem oxigênio aqui? Tem um pouquinho de oxigênio. Pra ele respirar aqui. Mas se ninguém vier aqui logo, ele vai morrer. Vamos, gente. É aqui, ó. Cadê meus? Prioridade. Cavar. Cadê o Guaipeca? Tá fazendo aí, meu filho? Tem uma ordem de escavação aqui. Ah, tá. Ninguém chega ali porque tem que construir esse bloco aqui, ó. Isso. Vamos, vamos. O pessoal tava no horário do... Do banho, né? Já vai vir aqui alguém. Já construiu aqui, ó. Aí, garoto. Gabriel salvou a pátria. Vai, meu filho. Sai daí. Eu quero saber por que que eu fiquei com rocha máfica inacessível. Mas tudo bem. Ah, tá. Eu tampei a... Eu proibi o acesso pra lá, né? Tá explicado agora. Aqui, a rocha máfica tá toda aqui, ó. Ai, ai, ai. Tira a rocha máfica. Aí. Rocha igre. Do certo aqui. E... Fazer aquela saídinha aqui. E ficar de olho no foguete. Tô refazendo aqui, mas eu nem sei se o foguete... Vai pousar de novo. 88%. 88%. Preocupado com esse foguete, hein? Eu já posso começar a puxar, já. Ah, eu não lembro. Caramba, já tinha tirado tudo isso aqui. Veio como os duplicantes fazem muita coisa... Em um ciclo. E esse foguete, hein, mano? Não vai dar mancada comigo de novo, não, né, joguinho? Bastante oxigênio líquido já ali, preparado. Ó, acho que aqui agora a gente já pode iniciar, já. Fabricação. A gente coloca de termita pra nióbio. Contínuo. Ele vai abastecer de termita. E vai fazer 100kg de nióbio. E aí a gente coloca aqui na forja molecular pra fazer de nióbio e tungstênio pra termita. E aí a gente vai transformar tungstênio em nióbio pra depois transformar em termita. Né, porque a gente vai pegar 5kg de nióbio e 95kg de tungstênio e vai transformar em 100kg de termita. Depois a gente vai pegar 100kg de termita e vai transformar em 100kg de nióbio. Então a gente vai tá fabricando 95kg de nióbio. Tá? Vai tá fabricando. A gente vai tá transformando tungstênio em nióbio. E aí com esses 95kg de nióbio a gente consegue fazer mais um montão de termita. Na verdade aqui embaixo não é nem bom deixar contínuo. Aqui embaixo é bom você especificar quanto você quer. Entendeu? Por exemplo, pra cada 5kg de nióbio você consegue 100kg de termita. Então é bom você tipo colocar aqui uns dois só de nióbio. Assim. E o restante você deixa termita no contínuo. Porque se você colocar pra ficar no contínuo a refinaria aqui, vai dar ruim. Porque a produção vai ser muito maior aqui embaixo, né? Porque cada hora que sair um bloquinho aqui de termita, ele vai sempre pegar e vai trazer aqui pra baixo. Aqui o contrário, tá? Aqui ele vai colocar 5kg de nióbio e tungstênio pra produzir a termita. Olha lá, ele vai fazer dois aqui, dois bloquinhos, ó. E aqui não precisa nem deixar ativado o contínuo. Se você deixar ativado o contínuo, sua termita nunca vai subir. Ih, rapaz. O foguete bugou mesmo, hein? 97%. Não sei que ele já tava aqui, que tá marcado o foguete aqui. Não troquei o nome, né? Tem que esperar pra ver. 97%. Esperar o bicho aqui. Espero que não bugue. Porque além de bugar, ainda vou perder um duplicante, né? Quem é que tá estressado? É o Morato e o Glauber. Vamos ver se aumenta esse estresse. Se aumentar, eu mudo a comida. 99%. Vamos ver. 36%. Baixou. Então não era comida, não. Foi que ele ficou preso mesmo. 100%. Pronto para o pouso. Ixi, mano. Caramba, velho. Deu muito ruim. Deu muito ruim, muito ruim mesmo. Acabamos de perder o nosso astronauta. Aquela bugada de sempre, né? Perdemos tudo o que tinha aqui. Caramba, eu tinha colocado três módulos de pesquisa. O jogo também não ajuda a gente, né? Difícil assim. Toda série dá problema no foguete. Desconstruir o foguete. Desconstruir isso aqui. Desconstruir isso aqui. Fechar isso aqui. Fechar isso aqui. O próximo foguete eu vou ter que construir ele aqui, ó. A rota de entrada da construção vai ser aqui. Vamos ver se já está armazenando ali. Armazenando. Caramba, eu fiquei chateado agora. 4, 8, 12, 16... 20... 24, 28... 22... 23... Perdemos o boifubá para o limbo. Foi literalmente para o espaço, o boifubá. Não tem o que fazer, pessoal Infelizmente eu não tenho o que fazer Porque Eu já tinha feito o save Com ele já voando Então eu não tenho como retornar Ciclos pra trás, porque Já era, perdeu o Boifubá Agora é bola pra frente A gente tem outro astronauta Vocês viram que eu ainda tentei retornar o jogo Pra ver se Vou abrir aqui e construir uma escada Eu tentei retornar o save O autosave pra ver se Resolvia, mas Não teve jeito não Vamos deixar pesquisar o último O último planeta Que falta Tem que liberar aqui pro É pro Emerson Deu muito ruim O jogo já deu uma aliviada Tirando essa automação que eu tinha aqui O jogo já deu uma aliviada Já tem 100kg por bloco aqui Já deixar pronto Aqui o sistema É, agora Infelizmente, né Correr atrás do prejuízo Perdemos ali o Nossa astronauta E bola pra frente, né O jogo já deu uma melhorada Já só de tirar essa automação aqui A próxima agora ser retirada Na verdade eu vou continuar colocando É Os reservatórios aqui Só que aqui agora eu vou colocar De gás natural Porque tá aqui do lado já Vou aproveitar aqui Pra pôr de gás natural Fazer isso aqui E aí eu já vou aproveitar E vou finalizar esse episódio Por aqui mesmo Porque 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 eu tinha planejado Pra soltar outro foguete, né Pra ir buscar mais informação Mas infelizmente Ó, deu certinho Certinho Porque aqui nesse último aqui A gente vai ter que fazer um Um bloquinho aqui Porque senão Essa água vai começar Essa água que vai cair toda lá de cima Vai começar a escorrer Tá escorrendo na verdade, né Colocar uns bloquinhos de malha Aqui assim, ó Nessa reta aqui, ó Aqui, aqui Aqui e aqui Pra essa água Vou derretendo aqui Então aqui em cima Vai Vai caindo tudo no mesmo lugar Daí aqui Eu vou conseguir colocar Quanto de gás natural Como o gás natural É limitado A minha produção Que eu só tenho uma fumarola Vou ser 4, 8, 12, 16 20, 24 Tá bom? Tá bom Só botar tudo pra construir aqui E aí eu deixo eles fazerem E aí o próximo episódio Eu já começo com isso aqui pronto Mais 4 aqui Aqui não dá pra pôr porque tem planta Na verdade eu vou deixar Esse último lugar aqui Vai derreter Vai cair muita água lá de cima Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Abrir aqui Colocar uma escada Que aí depois eu consigo Pôr uma bomba aqui Alguma coisa Pra retirar Tudo que vai cair aqui Vai cair bastante água gelada Aqui, tá? Vai acumular bastante água gelada Aqui Ó Tem um monte de gelo aqui Que vai cair Aqui Aí eu posso começar a armazenar 4, 8, 12, 16, 20 20 tá bom 1, 2, 3, 4, 5 Então Essa bomba aqui Vai começar a puxar Opa Começar a puxar Pra cá Aqui vai entrar gás natural E vamos Tirar essas automação aí Que Então já já a gente não consegue nem jogar mais na base Hum Na verdade eu não posso pôr pontes aqui, né? O pôr pontes vai sempre puxar pro mesmo lugar Eu quero aqui de vida Caramba Eu quero aqui de vida A ponte só além A ponte aqui, ó Na verdade Eu não presto atenção em nada, né? A ponte aqui, pô Aqui não precisa construir nada E aí A saída Desses gases Como é que eu tô de rocha ígnea? 350 toneladas Tranquilo E a saída Tudo pelo mesmo lugar Tudo pra cá Sempre esqueço de segurar o shift É Bom, aqui Que vai descer pra cá Bom, foi 50 toneladas de rocha ígnea aqui Nessa brincadeirinha de cano Sai bastante limo daqui Também a gente Acaba Dando legitimidade A todo esse espaço Que a gente acaba Abrindo na base, né? Que às vezes fica vazio Mas já tão pegando limo Já que tá caindo Tudo certo aqui Vai entrar por aqui Beleza Vai sair depois Esse cano aqui Eu só Tiro ele aqui Certinho Aqui eu não vou ligar ainda não Vou esperar Tá tudo pronto Pra ligar Posso pôr um tanque aqui Esse cano sai daqui Beleza Aqui vai encher de gás natural Tudo certo aqui Vamos finalizar a parte Agora aqui do hidrogênio Hidrogênio a produção é bem maior Porque é incessante O hidrogênio O gás natural Ele vai ter pausas Mas o nosso hidrogênio Aqui nessa base É praticamente incessante Eu tenho duas fumarolas de hidrogênio E ainda por cima Eu tenho hidrogênio Gerado pela Pela eletrólise Então Aqui já tá cheio Essa primeira fileira aqui Olha como é que já tá o negócio Como é que tá aqui 57kg por bloco Tem que adiantar Esses aqui Porque senão já já O sistema vai entupir Então tem que adiantar Tudo isso aqui Beleza? Aí a gente finaliza Esse episódio por aqui Opa Tá começando a dar dano No cano Quer ver que Tá tão bugado Aqui Ele tá reconhecendo Como o foguete Tá aqui Tá muito zoado Tá muito zoado O que você tá fazendo Embaixo d'água Não dá pra voltar Esqueci de Ó os dois Ficaram sem oxigênio Eles tão respirando Pela Pelo ladinho Aqui ó Que dá pra pegar Oxigênio por aqui ó Dá pra pegar Aqui tem oxigênio Aqui ó Dentro desse bloquinho Estavam respirando Por aqui Esse tempo todo E aqui eu posso liberar Já também Caramba E agora O que eu vou fazer Tô meio sem alternativa Agora com esse negócio Desse foguete aqui Que ele vai ficar voltando O tempo inteiro E não tem nada Que se eu clicar aqui Não mostra que tem O foguete aqui Porque seria só visual Né o bug Mas não é visual não É como se ele não Tivesse aqui Não consigo clicar aqui Mas o boi fubá Foi literalmente Por espaço Tendo fazer a pesquisa né Tendo fazer a pesquisa Tá quase terminando É a última pesquisa já Caramba Agora Zoou o esquema Faz um tanque aqui Aqui já já Eles vão conseguir abrir Opa acelerar toda essa parte aqui Bom É isso aí então pessoal Vou finalizar esse episódio Por aqui Depois que eles terminarem De construir tudo isso aqui Eu começo o próximo episódio É Infelizmente perdemos Nosso astronauta Por um bug né Mas bola pra frente Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo